Caldo de Kenga, receita quentinha e perfeita para fazer em dias frios. No liquidificador, adicione 600 gramas de mandioca jacozida Swift, 170 gramas de milho, 1 litro de leite e bata muito bem. Em uma panela, adicione 150 gramas de bacon picado e deixe fritar. Acrescente 1 cebola picada, 4 dentes de alho picados, páprica picante, mix de pimentas, sal e misture bem. Adicione 1 tomate picado, meio pimentão verde, meio pimentão vermelho picado e agregue. Agora, adicione 400 gramas de frango desfiado Swift e misture novamente. Despeje a mistura do liquidificador e agregue. Depois, finalize com salsinha e cebolinha a gosto. E se você também gosta de caldo, deixe aqui nos comentários. Eu amo caldo! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!